Teve um episódio com o Ancelotti no Milan, já estava na descida, né, para o final de carreira, 2007, e aí ele entregando o DVD, na época o DVD para todo mundo assistir e tal, eu já pegava o DVD na lixeirinha e já jogava fora, e no dia seguinte, café da manhã, ele, com o Kaká e outros jogadores, ele veio me perguntar se eu tinha assistido, se eu sabia como é que eram os zagueiros do time adversário, falei, pô, Mister, com todo respeito, eu não assisti não, cara, não sei o que eles fazem, não sei como é que eles correm, não sei nada, mas pode ter certeza, eles estão desesperados de me enfrentar, eles assistiram os meus. É confiança, né, mano? Não, e o Douglas quando foi lá, óbvio, todo mundo sabe que isso é o maior respeito.